Olá, esse é o capítulo do dia e se você gosta da novela História de Amor, se inscreva no canal e ative o sininho, vamos ao vídeo. Helena está em frente ao aeroporto, dentro do carro, Carlos se aproxima, Helena sorri e diz como vai, o Carlos diz estou bem e você, Helena diz estou indo? E o Carlos diz há quanto tempo a gente não se vê, Helena diz há muito tempo, e o Carlos diz será que a gente não tem mais nada para falar, além disso a Helena fica constrangida e diz eu acho que a gente tem tanta coisa para falar que é melhor não falar nada porque vai doer menos. E o Carlos pede para a Helena abrir a porta do carro, a Helena diz que é melhor não, e na festinha de despedida para o Bruno ali no aeroporto, Daniel chega e cumprimenta o Bruno, Joyce, Bianca vai cumprimentar o Mauro e a Rafaela, Rafaela diz que surpresa você aqui, e o Daniel diz eu vim com o Carlos, depois a gente vai tomar um drink, e o Mauro diz cadê o Carlos? E o Daniel diz não sei, eu parei para tirar um dinheiro, Rafaela diz o Carlos deve estar nos procurando, Rafaela chama o Bruno e diz para o Bruno ir procurar o Carlos, e o Bruno diz claro e chama Joyce para ir junto, Rafaela não gosta nada disso, faz cara feia. E Bianca e Bianca e Daniel ficam se olhando o tempo todo enquanto Xavier, Assunção e o gerente da loja do Xavier estão conversando, Assunção diz o nosso amigo vai ter que ser sincero com você e Xavier. E o gerente diz que o Xavier foi demitido, Xavier fica arrasado, Assunção, e o gerente diz para o Xavier não desanimar, e que eles vão conseguir um novo emprego para o Xavier. Xavier sofre e diz que pensou que iam promover ele e transferir ele para a Zona Sul. E o gerente diz, eu já estou te avisando há um bom tempo e meu amigo, Xavier diz barra ser demitido sendo um bom empregado, Xavier sofre muito Assunção, e o gerente do Xavier tentam animar o Xavier, dizendo que eles vão ajudar o Xavier a conseguir um novo emprego. Enquanto isso, na casa da Marta, Marta e Valquíria estão conversando, Marta super animada, diz para a Valquíria que o Xavier acha que vai receber uma promoção, que vai ser transferido para a Zona Sul, que ele vai vender mais, que vai ser muito bom. Valquíria fica triste sabendo que o Xavier corre o risco de ser demitido, e a Marta nem desconfia. Na casa do Assunção, o Xavier está triste, diz que vai sair andar um pouco, o Assunção diz, calma, vamos pensar em alguma coisa. E o Xavier diz, agora eu quero ficar perto da Marta, da minha filha, e pensar como eu vou contar amanhã para a Marta que você é demitido. E o Guilherme diz, pô cara, achei que você ia reagir melhor, a gente já tinha te avisado. E o Xavier diz, eu sabia que ia ser cortado, mas não sei, sabe? Xavier está muito triste e diz que vai embora. Xavier agradece o Guilherme ter contado para ele antes e vai embora. E o Assunção e o Guilherme ficam preocupados com o Xavier, porque ele ficou arrasado. Enquanto isso, Helena e Carlos estão conversando, Carlos diz, eu sinto saudade de você, Helena, diz, eu também. Mas está sendo melhor assim, Carlos, agora mesmo eu não sei se lá dentro a mulher de seu pai não está maltratando a Joyce. De qualquer forma, eu espero ter ficado livre disso tudo, não é? E está valendo a pena, ao menos, por enquanto. E o Carlos diz, abre a porta, vai? Deixa eu conversar um pouco com você, perto de você. E Helena abre a porta, o Carlos entra no carro. Carlos diz, que bom encontrar você aqui. Helena diz, eu sabia que você estaria aí. Por isso, eu não quis entrar, a Joyce está lá dentro, se despedindo do Bruno, depois vai embora com os amigos dela. Eu já estou indo para casa. Carlos, pega da mão da Helena. Carlos diz, nesse tempo que estivemos separados, eu pensei em uma situação que te tranquilizasse. Vem morar comigo, você, a Joyce, em um apartamento maior, o que você escolher. Helena fica surpresa e diz, é impossível. E o Carlos diz, então, em Teresópolis, eu pensei nisso também para a Joyce, vai ser bom. Ar puro, paz. Helena fica feliz, se emociona e diz, bom, é impossível, Carlos, é bom demais para ser possível. Eu não posso ser do meu apartamento, deixar para trás da minha vida, amigos, trabalho. A Joyce está estudando, não posso afastar ela do rio, dos amigos, do pai, mesmo estando de mal com ela. Helena sorri e diz, não, é impossível. Enquanto isso, Joyce e Bruno estão andando pelo aeroporto, procurando Carlos. Enquanto isso, Daniel está conversando com o Mauro e a Rafaela. E o Daniel pergunta, vocês não vão ficar preocupados com o Bruno tão longe? Mauro diz que sim, que o Bruno sempre viajou, mas ele sempre fica aflito. E a Rafaela diz que está ficando, é aliviada, porque assim o Bruno vai ficar longe da Joyce. E o Daniel diz que é isso, viva o amor. Rafaela falando em amor, que amor de filha que vocês têm. E a Rafaela diz, essa é outra que nos dá trabalho. E o Daniel diz, a Bianca, a Bianca diz que tem eu. E o Daniel diz, sua mãe está dizendo que você dá trabalho e eu não acredito. A Bianca diz, eu dou trabalho só porque eu não concordo com tudo que ela fala. E o Daniel diz que vai procurar o Carlos, porque o Bruno está demorando e convida a Bianca para ir junto. Rafaela diz, Mauro, o Daniel ainda está com a Sheila? Mauro diz que sim. Rafaela diz, um absurdo homem como o Daniel com a Sheila. E o Mauro despreconceita o seu, a Sheila é uma ótima profissional, uma ótima pessoa. E a Rafaela diz, ela vive atrapalhando o casamento do Carlos e da Paula. Boa pessoa, não é? Na casa da Sheila, Sheila e Elisa estão conversando. Elisa diz que vai no boliche. E a Sheila diz, me falem boliche. E a Elisa diz, ah, mas foi divertido aquela noite, hein? O Daniel riu tanto. E a Bianca ria de tudo que ele falava. Mó plateia para ele, ele ficou com o ego lá em cima. A Sheila fica super incomodada. Enquanto isso, Daniel, Bianca, Joyce e Bruno estão procurando o Carlos e não encontram o Carlos. Enquanto isso, Helena e Carlos estão conversando. E a Helena diz, você vai perder o embarque do seu irmão. Carlos diz, promete que me espera, assim a gente conversa. E a Helena diz, melhor deixar para uma outra hora. Hoje não, tá, Carlos? Eu prometi a mim mesma que eu não ia mais sair por aí com você, nunca mais, sabe? Quer dizer, enquanto a sua situação com a Paula não esteja resolvida. É que eu tenho medo de encontrar sem querer a Rafaela ou a sua mulher, por aí, entende? Tenho pesadelos com isso. E o Carlos diz, a Paula não representa mais nada, nem sei onde ela está. Helena diz, eu sei. Ela deve estar no boliche de vez em quando. Você também vai. E o Carlos diz, ah, Helena, aquilo foi coincidência, tá? E a Helena, já pensou se eu estou lá com você, o que poderia acontecer? Só de pensar o tremo de medo do escândalo da Paula. Carlos beija a Helena. Helena diz, por favor. E o Carlos diz, você vai me esperar aqui. Vamos para o meu apartamento. Mesmo que amanhã você não me olhe mais na cara. Helena diz, eu não posso. E o Carlos diz, você vai me esperar. Que seja a última vez. Nós temos que estar juntos hoje. Helena diz, não. E o Carlos beija de novo. Helena. Carlos diz, eu vou dar um abraço no Bruno e volto. Daniel, leva o meu carro. Vou embora com você. Helena diz, não. O Carlos sai e diz, me espera. Carlos vai se despedir do Bruno. Abraça o Bruno. Deseja uma boa viagem. Bruno vai se despedir da Joyce. Puxa a Joyce num cantinho. Diz, eu queria me despedir de você. A sós. E a Joyce faz uma boa viagem. Aproveita e de vez em quando pense em mim. E o Bruno diz, em você e na nossa filha. A Joyce diz, não brinca com isso. O Bruno diz, eu não estou brincando. Joyce beija o Bruno. Rafaela fica olhando com ódio. Bruno e a Joyce se beijando nisso. Bianca chega e diz que já está na hora. E o Bruno se afasta da Joyce. A Joyce e a Rafaela vai falar com o Bruno. Furiosa de você. Não me disse que ela era só sua amiga. Por que estavam os beijos? E o Bruno diz, agora não dá tempo de explicar nossa amizade. Tá, mãe? Depois eu te mando uma carta contando tudo. Bruno vai para embarcar. Nisso, o Carlos puxa o Daniel num cantinho. E diz que ele encontrou a Helena ali em frente ao aeroporto. E que vai embora com a Helena. E que é para o Daniel levar o carro dele. Carlos corre em frente ao aeroporto para encontrar a Helena. E a Helena sumiu. A Helena foge do Carlos. Carlos fica triste. Enquanto isso, a Assunção liga para a Valquíria. Que está na casa da Marta. E diz para a Valquíria ser discreta. Para a Marta não perceber. Mas o Xavier foi sim demitido. E saiu de lá. Muito triste. Valquíria desliga o telefone. Marta nem desconfia. Valquíria diz que precisa ir embora. Enquanto isso, o Xavier está arrasado em um bar bebendo. Sem saber como contar para Marta que foi demitido. Enquanto isso, o Carlos vai falar com o Daniel. E diz que a Helena fugiu dele. E o Daniel pergunta se ele não quer beber alguma coisa. Conversar. E o Carlos diz que não. Que está muito triste. Joyce vai falar com o Carlos. E o Carlos diz. Joyce, eu estive com a sua mãe. Ela fugiu. Dá um recado para ela por mim. Joyce diz, claro. E o Carlos diz, diga para ela que apesar de tudo. Eu continuo esperando. Joyce sorri. Joyce chega em casa e conta para a Helena. Foi exatamente o que o Carlos falou. Ele disse que apesar de tudo, continua te esperando. O que você aprontou, hein, mãe? Helena diz, eu não aprontei nada. Só não esperei por ele, minha filha. Porque eu acho que eu não devo recomeçar nada agora. Entende? Posso estar errada. Posso me arrepender. É o que eu estou precisando fazer agora. Ficar com você. Retomar o meu trabalho. Eu estava abandonando tudo, Joyce. Só levando pancada não dá, né? Joyce diz, faz o que você quiser, mas não fique infeliz. Helena diz, eu não estou infeliz. E o Bruno, hein? Joyce diz, é. Ele foi para Nova York. Parecia um cinema me despedindo dele, mãe. E Helena diz, a Rafaela, hein? Joyce diz, quer saber? Eu fingi que ela nem existia. Nem cumprimentei ela. Enquanto isso, Rafaela e Mauro estão conversando. E Rafaela, furiosa, diz, você viu aquela menina atrevida? Nem me cumprimentou. Não faço questão disso. Porque ela é uma mal educada, igual a mãe dela. Isso, Bianca. Chega. Diz que está com dor de cabeça. E a Rafaela diz para a Bianca que não gosta da amizade dela com a Joyce. Quem é que a Bianca se afasta do Joyce? E a Bianca disse, só que me faltava. O Bruno foi embora. Agora vai pegar no meu pé. Bianca, sai, deixa a Rafaela falando sozinha. A Rafaela fica furiosa. Enquanto isso, Xavier chega em casa. E a Marta nota que o Xavier bebeu. Marta pergunta o que aconteceu. Xavier confessa que foi demitido e que bebeu para tomar coragem para contar para a Marta. Que ficou com medo que a Marta sofresse. Marta desaparece, né, Xavier? Você está me dando maior força no momento que eu mais preciso. Claro que você não vai voltar a fazer como antes. Ficar aí andando de chinelo e de bermuda, né? Vai à luta, arruma outro emprego. Eu estou do seu lado. Xavier fica feliz com o apoio da Marta. Marta abraça forte. O Xavier diz para o Xavier não desanimar. Que ele vai conseguir um outro emprego. Que ela está ali do lado dele. Xavier abraça e beija a Marta. No dia seguinte, Marta vai falar com a Helena. Diz que o Assunção ligou. Que disse que 20 foram despedidos junto com o Xavier. Helena diz que é um absurdo. E a Marta diz, mas e aquele empréstimo, hein? Que o chefe dele deu para ele. Agora como que ele vai pagar? Ele não ganhou nem indenização. E a Helena diz, é 20 mil reais emprestados pela firma. Praticamente um mês antes de despedirem ele. Que estranho, né? Marta diz, é. Está muito estranha essa história, né? Enquanto isso, Daniel vai falar com a Sheila. E a Sheila diz, como foi o papo ontem com o Carlos? E o Daniel diz, não teve papo nenhum. Ele encontrou com a Helena no aeroporto. Sheila diz, o que? A Helena foi lá? Daniel diz, sim. Ih, se encontraram casualmente. Ele me disse que iam se encontrar com ela. Mas, pelo jeito, ela não esperou por ele. Coitado do Carlos, murchou. Sheila diz, essa Helena é uma mulher de fibra, hein? Enquanto isso, a Helena está falando com a Marta de sofrer. E deixei o Carlos lá e vim embora. E o Carlos ficou lá me esperando. E a Marta diz, que coragem. E a Helena diz, que bobagem, hein? E o Assunção e o Xavier estão conversando. O Xavier diz que já faz mais de uma semana que está procurando emprego, mas não consegue. E o Assunção diz para o Xavier não desanimar. E o Xavier diz, a Marta está desconfiada daquele dinheiro que eu falei que a firma me emprestou. Eu vou ter que contar a verdade, hein, cara? Porque ela pensa que eu voltei a jogar e ficou furiosa. E o Assunção diz, então, diga que você voltou a jogar e ganhou. Mas não diz que eu que te emprestei o dinheiro. Na casa da Marta, a Ritinha diz que está preocupada porque o Xavier está sem emprego. E a Marta diz para a Ritinha não se preocupar. Porque o Xavier vai conseguir o emprego, sim. Enquanto isso, na casa da Helena, Bianca liga, convida a Joyce para almoçar. Helena chega e a Joyce conta que vai almoçar com a Bianca em um restaurante. E a Helena diz que estranho, né? A Rafaela, aquela mulher horrível, tem dois filhos maravilhosos. E a Joyce diz, vai ver, puxaram pelo Mauro, né? O pai deles, porque eles são parecidos com o Carlos. Enquanto isso, Bianca e Joyce estão em um restaurante. E a Bianca diz para a Joyce que o Bruno ligou. E disse que está morrendo de saudade da Joyce. E a Joyce fica super feliz. E diz que está com saudades do Bruno. Enquanto isso, Zuleika está conversando com a Paula. E diz que não quer que a Paula gaste muito na festa dela. E a Paula diz para a Zuleika não se preocupar. E pergunta se a Mariana está fazendo alguma coisa para ajudar a Zuleika. E a Zuleika diz que ou está dormindo ou está deitada no sofá. Enquanto na casa da Zuleika, a Mariana tenta convencer a Neuza a vender o broche. Que a Zuleika vai dar para ela e a Deuza diz que não vai vender nada. Enquanto isso, Joyce e Bianca estão felizes conversando no restaurante. E Silvana se aproxima e cumprimenta a Joyce e a Bianca. E Joyce se assusta ao ver o Caio ali com a Silvana. Caio fica super nervoso ao ver a Joyce ali falando com a Silvana. E esse foi o capítulo do dia. O que você está achando da novela, hein? Escreva nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus. Música 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 Legenda Adriana Zanotto